E posso garantir que durante os oito anos que o Aécio foi nosso governador, ele colaborou muito para o nosso setor. A moda tem muito a agradecer ao governo Aécio Neves. E o que eu espero do Aécio como presidente, por isso eu votarei nele, é porque ele vai realmente olhar todos os setores da nossa economia como um todo e teremos com certeza um país mais digno, um país mais justo. Estamos com você, Aécio.